O presidente Lula e também o ministro Ayrton Dias, eles falaram sobre a situação do lançamento do programa do empréstimo do Bolsa Família e também do programa Acredita. Muitas informações foram dadas, eles fizeram comparações e eu quero que você acompanhe todas as informações, tanto do presidente Lula quanto do ministro Ayrton Dias. Os pagamentos seguem do Bolsa Família durante essa semana, muita gente infelizmente teve aquele golpe, teve gente aí que a gente já vinha avisando, não clique em links, links de terceiro para fazer atualização, para ter direito ao Vale Gás, para fazer empréstimo, tem muita gente aí caindo nesses golpes. Infelizmente agora, nesse mês de outubro, o próprio governo reconhece que muita gente clicou em links fraudulosos e moral da história, tiveram seus pagamentos sumidos. Muita gente quando foi sacar o dinheiro, simplesmente o dinheiro sumiu, cadê o dinheiro? Infelizmente. Saiu uma notícia também, por isso que eu sempre faço questão de lembrar, o nosso canal aqui a gente traz a informação verdadeira. Vários sites, muita gente estava anunciando que o pagamento do Bolsa Família seria lançado, seria iniciado na sexta-feira, como assim foi, e o prazo que foi dado foi até o sábado, para quem mora num Pará, sábado dia 19. Foi uma correria grande e aí eu fico pensando como tem gente mal, como tem gente ruim anunciando em fake news, dando a informação incorreta. Olha só, seca num Pará, Bolsa Família é liberado para 140 municípios e pode ser sacado por até seis meses. O Ministério do Bolsa Família desmentiu informações falsas que levaram famílias a agências para realizar saques no benefício. Todo mundo foi uma correria atrás no último sábado para fazer o saque. Eu fico pensando como tem gente mal, como tem bandido passando informação errada. Resultado, um montão de pessoas, um montão de beneficiários correram aí para fazer o saque. E aí gente, lamentavelmente, eu fico pensando, pelo amor de Deus, lembro que não existe essa história de você fazer o saque em apenas um dia. O prazo é liberado e você tem aí pelo menos de três a quatro meses. No caso do Pará, está tendo lá, devido a uma forte seca, uma crise climática que está causando seca em diversos rios do Pará, os auxílios foram unificados em algumas cidades do Estado na tentativa de amenizar as consequências do desastre para a população. Então, não existe essa história de, ah, no desespero, correr para poder pegar o dinheiro apenas um dia. Não, isso foi uma fake news, maldade, tamanha maldade como tem gente ruim, desinformada. Por isso que o nosso canal aqui é para a gente trazer a informação correta. Outra coisa, vocês lembram sobre a questão do gás, gás para todos, que a gente fez campanha e conseguiu? O auxílio gás acaba agora, em dezembro, final do ano, e vai começar um novo programa chamado Gás para Todos. Tem gente recebendo links para dizer, faça sua inscrição, não cai nesse golpe, gente. Essa história de fazer inscrição de gás para todos não existe, é tudo de forma automática. Quem recebe a Bolsa Família vai receber de forma automática a partir de janeiro. As famílias maiores entrarão primeiro, as famílias menores ficarão até dezembro do final do ano para entrar. Mas todo mundo até dezembro do próximo ano estarão aí todos, estarão prontos para receber o gás para todos. Preste atenção no que disse o presidente Lula e também o que falou o ministro Herto Dias. O Alex, eu, sinceramente, eu fui no banco, fui na Caixa e aqui não estão sabendo nem nada sobre esse empréstimo. Pois é, gente, o empréstimo do Bolsa Família, do programa Acredita, nem adianta você correr atrás de Caixa Econômica, atrás de Banco do Brasil, porque de forma oficial ainda não começou. Então, preste atenção no que disse o presidente Lula, ele fez vários comentários, eu estava observando aqui. Veja só, o presidente Lula, aliás, caiu, sofreu um acidente aí, inclusive até a sua viagem que estava programada para ir para a Rússia, os médicos recomendaram que ele não viajasse. Melhoras aí para o presidente Lula, caiu e bateu com o crânio. Escuta aí o que disse o presidente Lula. Ó, presidente Lula e ministro Herto Dias falando sobre o dinheiro, o lançamento do programa Acredita, do empréstimo do Bolsa Família. Pega o vídeo todo, não adianta pegar um trechinho para você não entender, tá? Bora lá. Eu tenho dito, companheiros, os empresários, Haddad, que não olhe para o seu trabalhador como o trabalhador. Porque na hora de pagar salário, tudo é muito caro. Você vai pagar salário para o trabalhador, você fala, nossa, como esse cara ganha bem, 3 mil reais. É muito caro. Como essa mulher ganha bem, 2 mil e 500 reais, é muito caro. Isso porque a gente está tendo que pagar o salário. Agora, vamos mudar o nosso olhar. Vamos olhar para essa pessoa que nós pagamos salário como consumidor. Porque na prática, todos nós que trabalhamos com negócio, dizemos o seguinte, a figura mais importante é o consumidor. É isso que nós falamos todo santo dia. Todo dia o consumidor é a figura mais importante. E o que acontece com aquele que trabalha? Olha, ele trabalha, ele recebe um pagamento, o dinheiro dele, no dia seguinte, começa a voltar. A voltar para o empresário que pagou o salário para ele, porque ele compra o produto que ele fabrica na fábrica. A voltar para o comércio e, sobretudo, a voltar quase 30% para o governo, nível de imposto. Então, a gente não tem que reclamar do dinheiro que a gente paga. A gente tem que dar felicidade de que o dinheiro está circulando. É preciso pouco dinheiro na mão de milhões e milhões e milhões de pessoas que a gente acaba com a pobreza numa semana. Agora, muitas vezes as pessoas deixam de empreender porque falta 10 mil reais, porque falta 15 mil reais e alguns têm tanta facilidade de entrar no banco e pegar um bilhão, cinco bilhões. Por isso, queridos companheiros e companheiras, presidente dos bancos e presidentas dos bancos que falaram, companheiros ministros, dois publicitários brasileiros muito importantes que já morreram, o Austin Olivetti, que morreu na semana passada, e o Duda Mendoza, que era um dos gênios da publicidade nesse país, ele diziam para mim, ô Lula, a política só pega quando ela vira assunto de mesa de bar. Um candidato só pega quando ele começa a ser discutido no bar. Uma proposta só pega quando ela começa a ser discutida no bar, na igreja, na missa, no evento, em qualquer lugar. Pois é, o exemplo do presidente Lula, falando aí sobre que tem gente quando vai atrás do banco, pessoas que têm dinheiro conseguem rápido, mas outras que querem, por exemplo, mil reais, dois mil, cinco mil, seis mil, vinte mil, é uma dificuldade. Presidente Lula está certo. Agora, presidente, como o senhor está no poder, o senhor pode inverter isso, pode mudar isso. Então, pode sim mudar, depende muito também do senhor. Por exemplo, eu quero fazer uma crítica aqui, que muita gente vinha cobrando o DST-3, eu já tinha dito que o senhor é contra o DST-3 e assim foi provado. O senhor pediu aí para os seus apoiados, os parlamentares, líderes, para ser contra o empréstimo. E aí, o empréstimo não, sobre o DST-3, ele conseguiu. O DST-3 foi arquivado. Parte dessa culpa foi sua. Por exemplo, teve alguns senadores que queriam aprovar, e aí a gente acompanhou, vinha acompanhando isso e sentiu a resistência. Ou seja, eles viram que não ia sair essa situação de que conseguisse mais apoios e mais apoios. Moral da história, chegou o fim, a esperança de ter aí o 13º do Bolsa Família. Então, presidente, o senhor também contribuiu para que não fosse aprovado. Olha no teu celular, você que está voando, você que não está sabendo sobre isso, o 13º, se o presidente Lula tivesse dito sim, vamos estudar, a história seria outra, mas o presidente vem falando, não, olha aí, não dá. Diz líder do governo sobre o DST-3 do Bolsa Família, não dá. Por quê? Porque o presidente já vem dizendo, não tem como liberar isso. Dinheiro para o povo para pagar DST-3 ou não, né? Bonito isso, né? Jax Wagner afirma que precisaria haver compensação para 14 bilhões de reais, projeto tramita em comissão no Senado, o tramitável agora não dá mais. Olha aqui, 13º do Bolsa Família, projeto que previa pagamento é retirado por autor. O senador Jader Barbalho, ele simplesmente arquivou o projeto. Triste, mas é a pura verdade, foi arquivado. E qual foi o motivo do arquivo? Porque quando ele ia pagar o DST-3, deixa eu mostrar aqui para você entender, o projeto era pagar quando o Bolsa Família estava na casa dos R$ 230,00. Só que quando aumentou para R$ 600,00, então aumentou muito para pagar o DST-3. Olha só o argumento que o senador usou, abre aspas. Quando o projeto foi protocolado, o impacto financeiro para a inclusão do abono natalino era de aproximadamente R$ 2 bilhões, ou seja, o governo ia pagar R$ 2 bilhões de DST-3,00. Só que aqui era, na época, o salário, o Bolsa Família pagava R$ 200,00 e uns quebrados. Não R$ 600,00 como é pago hoje. Com a ampliação do programa, que hoje atende mais de 20 milhões e 800 mil pessoas, o referido pagamento ultrapassaria R$ 14 bilhões, causando enorme prejuízo aos cofres públicos. Ou seja, o senador queria pagar R$ 2 bilhões agora em dezembro, quando o Bolsa Família era menos de R$ 200,00, ou aproximadamente R$ 200,00, R$ 230,00. Só que agora custaria R$ 14 bilhões. E aí, em 2019 para 2020, estava aí R$ 233,00 o Bolsa Família, R$ 214,00. Só quando foi em 2022, quando o ex-presidente Bolsonaro aumentou para R$ 600,00, que é a média que aparece R$ 607,00, então simplesmente extrapolou o valor de pagar o DST-3. Então, o motivo que o senador alegou foi que não tem como pagar, porque o projeto era quando o Bolsa Família custava R$ 230,00 e não R$ 600,00. Vocês estão entendendo a situação? Então, é difícil, é delicado. O ministro, inclusive, o Elton Dias, ele também falou sobre esse empréstimo. Você que vem questionando, você já pode ir no banco? Não pode ir no banco, não pode ir na Caixa, não pode ir no Banco do Brasil, porque ainda não começou esses empréstimos. Foi lançado em vários municípios, como Fortaleza, foi lançado no estado do Pará, foi lançado na Paraíba e agora o presidente Lula lançou em São Paulo. Qual o empréstimo, Alex? Empréstimo do programa Acredita. Muita gente que faz parte do Cadastro Único, que recebe o Bolsa Família, é MEI, microempreendedor individual, também pode ter direito. Então, deixar bem claro isso. O que foi feito de lançamento, foi feito esse lançamento aí no estado, de São Paulo, tá? Deixa eu mostrar aqui, para você entender, para depois você não ficar aí. Ué, quer dizer que empréstimo ainda vai ter que esperar mais um pouco? Ninguém sabe até quando, mas vai ter que esperar mais, ó. Lula lança o programa Acredita em São Paulo. A iniciativa destina 500 milhões de reais para crédito e renegociação de dívidas, beneficiando inscritos no Cadastro Único e também que são MEIs, né? Microempreendedor individual. Então, não está pronto nada ainda. Tem que esperar e esperar ainda um bom tempo. Bora ouvir o que disse aí o ministro, o Ayrton Dias, ele também falou e diz o seguinte, eu quero que você tire as suas próprias conclusões, tá, gente? Para você... Eu fico pensando aqui, por que isso logo agora, né? Tanto que a gente tem que esperar a gente fazer esse empréstimo, né? A gente tem que esperar o que seria tão bom, né? Se o governo iniciasse logo esse empréstimo aí do programa Acredita em São Paulo. E, simplesmente, muita gente vai ver a gente direção aqui na Caixa. Tem que ter um porte do sudeste, as duas regiões, por exemplo, o Banco do Nordeste, né? Simplesmente não recebeu, não conseguiu fazer o empréstimo. Muita gente mesmo me confirmou aqui, tá? Você que está esperando 10 mil reais, infelizmente, vai ter que esperar, viu, gente? Triste isso. Lamentável isso, mas vai ter que esperar um bom tempo. Veja o que o ministro falou. O Brasil tem um cadastro das pessoas em vulnerabilidade, que é modelo para o mundo, cadastro único. Ali, 94 milhões de brasileiros. Dito assim, parece bonito. Estão ali por alguma vulnerabilidade. Normalmente, na pobreza, baixa renda. Destes, atendemos no Bolsa Família a 55 milhões de brasileiros, organizados em 20 milhões e 700 mil pessoas neste mês de outubro. Seriam, desde janeiro, 27 milhões no rumo que estávamos. Desses 20 milhões e 700, 3 milhões já saíram da extrema pobreza. No passado, saíam do benefício. A gente criou uma regra de proteção. O Brasil, junto com o crescimento da pobreza e da extrema pobreza e o crescimento da fome, cresceu a informalidade. Cresceu o medo da formalidade. E é nisso que nós estamos tratando aqui hoje. O presidente Lula nos coordenou e o Congresso aprovou mudança. Assim, na carteira de trabalho ou ter um CNPJ não é mais razão para perder benefício como Bolsa Família. Com isso, estimulamos o emprego. Ainda tem muita gente que precisa saber sobre isso. Quando cresce a renda, sai da extrema pobreza, ele continua recebendo do salário. Temos hoje 6 milhões que recebem Bolsa Família e recebem o salário. E quando a renda cresce, recebe metade do Bolsa Família mais o salário. Este mês de outubro, na Folha de outubro, 285 mil brasileiros saíram da pobreza. Por isso que saíram do Bolsa Família. Porque, por exemplo, a família de cinco pessoas, de cinco pessoas, ela só sai quando a renda ultrapassa de R$ 3.530, mais de meio salário mínimo. Mais de R$ 7,66 per capita. Então, quer dizer que aos empresários e aos movimentos sociais, a gente precisa fazer chegar a informação certa. O ministro fez um discurso longo. Foram mais de seis minutos, mas o básico, para você entender e não ficar muito extenso o vídeo, é que o empréstimo que foi lançado através do programa Acredita, aos beneficiários do cadastro único, foi feito em mais uma região. Agora, em São Paulo, você que tem interesse vai ter que esperar um pouquinho mais. Eu defendo, eu não sou senador, não sou parlamentar, deputado, mas eu já tive vários contatos com várias figuras, vários especialistas, e eu concordo. Eu defendo que o empréstimo do programa Bolsa Família, são 4 milhões e meio, era 6 milhões, agora baixou para 4 milhões e meio de pessoas, a previsão do governo é que essas pessoas terão direito, porque são microempreendedores individuais, que vai ser via aplicativo. Ou melhor, que a gente torce que o governo fizesse a empréstimo pelo aplicativo, porque evitaria a pessoa dar uma viagem perdida, ir atrás de caixa, de banco do Brasil, bancos particulares, não, é só colocar lá. Coloca lá a ferramenta dentro do próprio aplicativo. Quer fazer empréstimo? Coloca aí o seu CPF, o número do seu NIS, seu nome completo e veja. E lá, eles deverão pedir se você é MEI, microempreendedor individual. Se a pessoa é MEI, envia um upload, o que é isso? Você pegaria um documento no Sebrae, o Sebrae confirmaria para você que você é MEI, ou se tornaria MEI, com esse documento em mãos, na parte digital, você enviaria pelo próprio aplicativo. Então, evitaria perda de tempo, evitaria a pessoa, por exemplo, dar uma viagem em um banco, em outro, e só perder no tempo. Então, o aplicativo, como foi feito o Auxílio Brasil, o empréstimo na época, era tudo pelo aplicativo. E a pergunta é, por que, presidente, que não faz isso também, agora, com o empréstimo, tanto o Bolsa Família quanto o programa Acredita? Tem que dar uma viagem só para levar o quê? Dizer que é MEI e levar a documentação? Por que não faz isso pelo aplicativo? Então, eu defendo que seria bem melhor. E, lógico, a gente vai fazer campanha para que o governo reveja isso aí. Aplicativo serve para isso, para você pegar o seu empréstimo. Se for necessário algum documento, como eu falei, você tem que confirmar que é MEI, que é empreendedor de dívida. Então, quem vem lá, o upload, prepara uma ferramenta para ajudar a população. Você concorda comigo? Se sim, comenta aqui. Olha, gente, são mais de 680 municípios. O governo confirmou pagamentos antecipados que estão rolando em todo o Brasil. E eu fiquei muito feliz, porque a gente já tinha antecipado essa informação. Faça uma consulta no seu aplicativo agora, porque lá você vai conferir. Olha só, tem Vale Gás, novas famílias que estão recebendo Vale Gás agora no mês de outubro. Teve gente que confirmou que entrou pela primeira vez. Teve gente que não confirmou disso. Eu falei, Alex, eu fui ver, não tinha nada de Vale Gás, só o pagamento do Bolsa Família. Faça uma consulta e diga aqui, tá? R$104,00 de Vale Gás. Outra coisa, filha de espera. Muita gente mandou print dizendo, Alex, deu certo, eu fui ver, apareceu, eu fui aprovado, vou entrar pela primeira vez. Inclusive, teve muita gente. Essa escrita aqui, ela entrou agora, vai receber dia 29 de outubro. Vai receber R$750,00. R$600,00 o Bolsa, mais R$150,00, porque ela tem um filho menor de 6 anos. Ela estava na fila de espera e foi contemplada. Vai entrar agora, nesse mês de outubro, entrou, vai receber dia 29. Então, é importante. A gente tinha dito sobre as listas de desbloqueio e retroativo. Está confirmado. Muita gente que estava bloqueada, foi desbloqueada e está recebendo aí dois, três. Tem gente que chega a receber, está chegando a receber quatro meses de retroativo. Então, faça uma consulta no seu aplicativo, tá? Sobre a regra de proteção, gente que estava recebendo só a metade de R$300,00, ou R$450,00, ou R$375,00, voltou agora a receber o valor integral. Ou seja, R$600,00, R$750,00, R$900,00. Faça uma consulta. Se você estiver recebendo a metade e não concorda, vá no Crais, faça toda a atualização e espere. Pode aguardar um, dois, até três meses, mais a data prévia vai dar o resultado. Se tudo der certo, você voltará a receber o valor integral, ou seja, 100% do seu Bolsa Família, tá, gente? Então, a regra de proteção, em muitos casos, tem muita gente aí que está recebendo a metade. E é só ir no Crais atualizar que vai voltar a receber o valor integral. Certinho? Tranquilo? Muito bem. A palavra para hoje, tem? Todo dia a gente traz uma palavra, né, gente? Palavra para mim, palavra para você. E aí, palavra de hoje, né, que está no livro de Salmo, capítulo 106, no verso 1, que diz, Aleluia! Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Eu sempre fico pensando aqui, já pensou? Se a gente, né, depois dessa vida, a gente tivesse mais nenhuma opção, não tivesse mais nada. Mas glória a Deus, graças a Deus, que temos um Deus vivo, um Deus amoroso, um Deus que sempre nos dá oportunidade, um Deus que faz milagre, um Deus que faz libertação, um Deus que cura, um Deus que transforma, um Deus que sempre faz provisão, sempre abre portas, sempre levanta uma pessoa para nos ajudar, sempre muda uma situação para nos abençoar. Por isso que eu digo, Aleluia! Deem graças ao nosso Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. O nosso Deus, Ele é Pai, não é padrasto. O nosso Deus, que é onisciente, onipotente, onipresente, que fez os céus e a terra. Ele que dá fôlego para que a gente viva. Ele que dá oportunidade para que a gente saia, sobressaia de situações difíceis. Se você, minha irmã, minha irmã, está enfrentando problemas, ore ao Senhor, ore a um Deus vivo. Espere no tempo de Deus que a tua bênção, a tua resposta vai chegar. Muita gente diz, ô Alex, eu já venho orando há bom tempo. Teve gente que já conseguiu sua bênção. Teve gente aí que está aguardando há dias, há semanas, há meses, mas vai chegar. Eu digo uma coisa certeira, mas uma coisa com toda certeza para você. Continue orando. Peça a Deus força, sabedoria. Apresente qual é a sua dificuldade, seu problema e diga, Senhor, que seja feita a tua vontade. E fala com Deus como estou falando com você agora, em nome de Jesus Cristo. Apresente o seu sonho, o que você espera que Deus faça por você. Porque tem coisas na nossa vida que a gente esbarra, chega no limite, não consegue fazer mais nada. E ali é necessário intercessão divina. Ou seja, Deus entra naquele momento que a gente não consegue fazer. Mas enquanto você pode fazer a sua parte, faça. Mas quando chegar no limite que você não consegue passar, ali é com Deus. Ali é uma intercessão divina. Por isso que eu sempre faço questão de lembrar. Deus ouve o nosso clamor, as nossas orações. Agora, o pedido que a gente faz, aí é no tempo dele. Sempre diga, Senhor, que seja feita a tua vontade. Se Deus quiser, eu vou conseguir com a tua bênção. E pode esperar. Espera a resposta. Eu creio que a sua resposta vai ser galardão, vitória, bênção vai chegar a você. Pode se preparar. Você que já vem orando há um bom tempo. Você que começou a orar recentemente. Está esperando aí uma decisão, uma cura, uma libertação, uma porta de emprego, uma mudança. É um caso na justiça que está acontecendo. Pode esperar que o nosso Senhor, ele é o médico dos médicos. É o juiz dos juízes. É excelente. Ele é excelente por natureza. Ele não é filho de homem para que minta. Ele sempre vai trazer a oportunidade. Vai dar a palavra no momento certo. Porque Romanos capítulo 16, aliás, provérbio capítulo 16, 1, diz que os planos são do homem. Mas a última palavra vem da boca do Senhor. Ou seja, a última palavra vem dele. E quando essa palavra chegar, eu creio que você vai dar um grande testemunho dizendo Senhor, obrigado, Pai. Obrigado pela bênção que eu pedi e que o Senhor me atendeu. Pode esperar, meu irmão. Pode esperar, minha irmã. O tempo de vitória, o tempo de resposta, o tempo do teu galardão vai chegar até você. Creia que o Senhor vai ordenar os seus anjos para a tua bênção chegar. Creia. Nunca perca esperança em Deus, tá? Eu estou falando com pessoas aqui que têm fé. Se você tem fé, sabe do que eu estou falando? Pode ter certeza que a tua bênção vai chegar, tá? Pessoas que não têm fé e que não entendem, podem até estar voando agora. Mas eu estou falando para pessoas que têm fé em Deus. Que crê em mudança. Em crê. E crê que Deus, ele sim, continua fazendo milagres. Que vai fazer uma grande provisão na sua vida. Creia nisso. Amém, amado? Se você crê, coloca aqui, ó. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Fica com essa palavra. Pegue esse vídeo. Compartilha com seus amigos, parentes, vizinhos, colegas. É importante. Tem gente que precisa ouvir essa palavra. Faz a tua parte que a mim eu faço. Amém, amados? Faz isso, tá? Você já deu like, já deu joinha aqui. Importante, faz isso, tá? Essa moral importante para o YouTube reconhecer que o nosso vídeo é bom e possa ser compartilhado com mais pessoas. Compartilha esse vídeo aí no grupo que você participa aí. Grupo do WhatsApp da família, dos amigos. Todo dia a gente está aqui trazendo a boa informação e a palavra de Deus para você, tá? Se inscreve aqui, ó. Você que está visitando a gente pela primeira vez. Teu nome aqui, inscreves. Destacado em vermelho. Clicou nele, vai aparecer um sininho. Nesse sininho você clica em todas as notificações. Toda vez que tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Fez isso? Estou confiando em você, tá? Pessoal, estou no Instagram, blog Alex Silva. Segue a gente no Instagram. Também estou na rádio, radiobrasilfm.radio12345.com. O link fica aqui destacado em azul. Dia de bênçãos. A gente se encontra, pessoal. Deus abençoe a todos, hein? Façam a consulta no seu aplicativo, ó. Porque depois da nova atualização, muita gente foi contemplada com gás. Mas muita gente está entrando pela primeira vez. Muita gente aí que estava recebendo a metade na regra de proteção voltou a receber o valor integral, tá? Uns conseguiram, outros não. Mas veja lá o seu aplicativo. Faça uma consulta e diga aqui se deu certo. Tá certo? Deus abençoe. A gente se encontra. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado.